Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Começando mais um Diário da Obra por aqui, o 15º Diário da Obra, estamos finalizando e eu quero compartilhar o finalzinho da nossa obra, já que estamos aí, né, há um bom tempo juntos, não é mesmo? Se tu não acompanha o Diário da Obra, tem uma playlist específica aqui no canal, somente com o Diário da Obra desde o primeiro, eu contando toda a história e tudo mais. E nesse Diário da Obra a gente vai finalizar algumas coisas aqui em casa, o telhado, né, que ficou para finalizar no último diário e é isso, gente, agora partiu para a parte da pintura. Quero saber as sugestões de vocês, deixa aqui nos comentários para mim, pedindo outro diário, vocês não deixaram, então deixa nesse diário aqui, ok? Se tu é novo por aqui, te inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber notificações e bora para o vídeo de hoje. Filma aí para nós. Qual é que é a situação? Só filmar aqui já era. Bom, colocamos aqui dois palmos a mais, tá bom já? A cara de alegre do negão aí já era. Não, vou ter mais sim. Então aqui os guris estão fazendo a estrutura do telhado. Quer que eu mostre aqui as bagulhagens aqui? Ali. Vou mostrar o outro aqui então. Ali a outra bagulhagem, o que mais? Mais ou menos isso, um monte de... Ô Clarice, eu não sou do esquema aqui de filmagem, cara. Ah, só não precisa saber filmar. Lá está o negão lá. Show de bolícia. Já nem entrou, nem entrou, nem entrou, nem entrou. Tá, show de bola. Pois é, Tchê. Estamos aqui com o nosso mestre de obra Eliseu. De rocha padilho feitosa. Credo. Concluindo a... Mais uma etapa do telhado. Uma cachaça, né, Jandes? Que pode ser. Puxa, Inês. Lá, o outro lado já está pronto? Já. Pois é, ó. Já temos um lado concluído, né? Tem um lado exatamente concluído, bem fechado. Nós trabalhamos com qualidade. Qualidade mesmo. Aqui, ó, o acabamentinho aqui, ó. Sem dúvida por cima. Vamos pegar mais aqui. Quase pronto, então, o nosso telhado. Então, tá. Conclusão do telhado. Estamos aí, cara. Sofrido, mas tá pronto. Aí. Show de boliço. Aí. Estamos no negão aí. Conclusão do esquema. E o do Rodrigues. Arrasar, Ildo Rodrigues. Magnata no esquema. Mas acho que era isso mesmo, só isso aqui que era pra filmar, né, que ela pediu? Sim, sim. Já era. O telhado já está colocado. Então, os meninos começaram a fazer o acabamento ali, ó. Que é esses detalhezinhos. Lá em cima, ó. Eles, não sei se vai dar pra ver daqui, eles colocaram manta asfáltica, eu acho que é o nome, na volta do cano da lareira também, pra não dar infiltração. E aí, aqui eles vão fazer o acabamento agora. A tela nos fundos e atrás é a mesma coisa. Aqui na frente, então, os meninos já finalizaram os arremates, ó. Ficou bem bonitinho o telhado. Aqui do lado. Depois é só organizar esses fios aqui. Aqui do lado também, eles finalizaram até lá atrás. Tá tudo pronto. Vou mostrar lá nos fundos agora. Que eles estão lá arrematando nos fundos. Ó, os arremates ali em cima, ó, no telhado. E aí, eu vou apertar, hein? Eles arrumaram ali, que eles tinham furado pra colocar os fios, né, pra dentro, os fios da internet e da TV. Aqui também. E aí eles só fizeram mais alguns retoques, colocaram o número aqui que faltava, a campainha. E falta agora é colocar as lâmpadas que eu já tinha mostrado pra vocês, né, a função da elétrica. Aqui eles colocaram a grade de novo, né, chumbaram a grade de novo na janela da cozinha. E aqui também nos fundos só falta a parte da elétrica, que é colocar, essa aqui tem uma gambiarra aqui, e colocar outra lâmpada ali também. E é isso, gente, finalizado então o telhado, tudo certinho, os guris já fizeram os últimos retoques de grade, campainha e tudo mais. E agora temos que fazer essa parte da elétrica e pintar a casa. E aí, estão gostando de acompanhar essa obra? Eu amo compartilhar com vocês. Se tu gosta desse estilo de vídeo, compartilha com seus amigos pra eles vir conhecer aqui o nosso canal e essa família crescer ainda mais. E esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Até o próximo vídeo, eu acredito que vai ter mais um Diário da Obra aí, e aí eu faço um tour pela obra pronta. Ok? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.